Faz barulho aí, Vitória! Meu Deus do céu, como eu dei risada! Como eu dei risada, micho! Importante eu avisar que hoje não vai ter um debate presidencial Embora esteja um palhaço vestido de padre Meu Deus do céu, cara! Olha, de verdade, aquele padre, ele me fez dar tanta risada Que eu falei, eu tenho que fazer uma homenagem pra ele, não é possível Aí eu fui atrás de arrumar a roupa do padre Claro que eu não estou exatamente igual ao padre, né? Pra estar exatamente igual ao padre, eu tinha que estar com as bolas do Bolsonaro na minha boca Não tinha como arrumar esse item agora, né? Mas ele pelo menos estava mudando um pouco A imagem dos padres, falavam que padre igual de criança E esse igual de velho, né? Está ajudando a mudar essa imagem E muita gente criticando o padre Eu vou defender ele, vou defender o padre Ai, por que que ele vai ser presidente? Pô, vamos olhar o lado bom Ele poderia ser um bom presidente Porra, ele é padre Ao contrário do Lula, ele vai seguir o mandamento Não roubarás E, como ele segue o sacerdócio Ao contrário do Bolsonaro, jamais vai chegar perto de uma rachadinha Eu estou do lado da piada, pau no cu dos dois Pra mim é isso Oh, obrigado! Valeu! Isso aqui não é palanque político É show de humor Muito obrigado a compreensão de todos Mas saiu notícia aí que ele não é padre E ainda assim foi o que menos mentiu no debate Meu amigo, se ligar todos aqueles caras no detector de mentira só passa o padre Em compensação no psicotécnico só reprova o padre Que padre louco, né cara? De verdade, eu acho Eu acho que ele é padre Pelo menos na cabeça dele ele é padre Então vale, sabe? Eu acho que assim Ele se formou padre Mas ele não conseguiu, sei lá O diploma Eu acho que no dia da formatura Ele não passou no TCC, sabe? Eu acho que quando ele fez a faculdade lá de padrologia, sei lá No dia da formatura Eu acho que deve ser igual a faculdade Você tem que apresentar Vai ver, ele teve que apresentar uma missa Para a banca de padres E ele não passou Porque ele não consegue deixar de lado a militância também Os padres lá na banca falaram Olha, padre Kelman, Kelvin Padre Kenny Kel Sei lá Aluno padre Aluno padre Você vai ter que apresentar uma missa para nós Com o tema da Santa Ceia Tudo bem Santa Ceia é um momento muito importante Para o cristão Principalmente porque nessa época Não existia o comunismo Que destrói as nossas crianças Com ideologia de gênero Jesus curou a todos Não a todes Pera, padre Você não pode misturar isso Ele não, tudo bem Tudo bem Por favor, volte para a Santa Ceia Tudo bem Veja que na Santa Ceia Jesus Jesus Estava lá com todos os seus discípulos E uma hora Judas Olha para Jesus e fala Companhia do Jesus Os padres na banca Olha, padre Kel Padre Kel Você não pode fazer isso Você não pode colocar a voz do Lula no Judas Dizendo Não, mas eu não botei a voz do Lula Claro que você botou Ele já começa a discutir Não, mas é que Judas falava assim Claro, Judas nem era brasileiro Você está louco, padre? Por favor, não faça isso Nós vamos lhe tirar pontos Prossigue, tudo bem Então, a Santa Ceia estava ocorrendo E eis que Jesus fala Um de vocês vai me trair, tá ok? Porra, padre, meu Deus do céu A banca estava igual William Bonner Ai, caralho Eu nunca achei que ia ter uma referência cristã Pior que encontro com Fátima, meu Deus Saudades da Fátima Bernardes Eu estava vendo a hora que o Bonner Ia fazer com esse padre Mesmo que a gorda fez com o padre Marcelo Pá Porra, eu nunca vi um padre voando daquele jeito Desde o padre do balão, meu amigo Porque o padre Marcelo estava desnutrido nessa época Parecia um pedestal aqui de roupa Porra, a mulher veio correndo Pá, sai daqui Acabou com o padre Marcelo Mas aí depois o padre Marcelo tomou isso até de incentivo Porque ele começou a malhar, ficou boladão Vocês lembram? Porra, padre Marcelo foi um peitoral Porra, bolado Ficou mais tempo no crucifixo que Jesus Peitoral dele Porra, ele estava bolado Mas olha Eu realmente preciso agradecer esse padre Olha, eu acho que desde o Cacete Planeta Eu não dava tanta risada com o programa na Globo Rede Globo, contrata o padre Pelo amor de Deus Bota ele para fazer qualquer coisa Sei lá, volta a TV Globinho Bota o padre apresentando Agora nós vamos ver os Smurfs Smurf? Não Um velho de vermelho barbudo é comunista? Não, não vamos ver Vamos ver Vamos ver o Rambo metralhando o Afeganistão Destruindo uma ditadura Bota ele no confessionário do BBB Sei lá, manda ele cozinhar com a Ana Maria Braga Já pensou? Ele cozinhando com a Ana Maria Braga Eu não perdi um programa, cara É, vem todo dia a Ana Maria Braga Então Hoje A gente vai fazer Lula Adorel Lula não Lula não pode fazer Depois vai matar minha fome Vão dizer que eu só estou sem fome graças a Lula Não, não Como é? Mas é que o convidado quis Não, não vai fazer Você nem é cozinheiro E você não é padre Como é? Ele postou uma foto depois do debate Quando eu vi Eu achei que era um meme Eu não sei se vocês viram Mas ele postou uma foto Estou quase exorcizando o Lula No perfil oficial da campanha O que que é isso, cara? Eu achei sensacional Olha, se esse padre fosse exorcista O demônio morria de rir Não tinha a menor condição dele sobreviver Eu fiquei impressionado também com uma informação Que eu acho que vocês não devem saber Eu fiquei impressionado com a idade do padre Ele tem 45 anos Achei que tinha uns 82, bicho Porra, tá igual o Jorge Aragão Tá acabado, mano O Jorge Aragão tá velho, né? Mas 45 Ele é parente da Jojo Todinho Sei lá A Jojo Todinho Todo mundo se impressionou também quando apareceu, né? Pô, caramba Quantos anos ela tem? 17, oi? Mas em anos de cachorro, então É que pra ser humano é 78, é isso? Eu acho Eu fiquei pensando uma estratégia aqui pra gente De verdade Eu acho que a gente podia se unir Pra acabar essa polarização do tipo Ah, é Bolsonaro, é Lula Não, vou votar em branco Não voto nenhum dos dois Podia geral Votar no Padre Kelman Nem ele ia acreditar quando ganhasse Ia ser o resultado E o presidente é Padre Kelman Então ele... Oi? Ele ia ficar perdido Ele ia falar Bolsonaro, o que que eu faço? Quer dizer, na verdade ele ia fazer Bolsonaro, o que que eu faço? E eu acho de verdade Que se ele fosse eleito presidente do Brasil Ia ser tão absurdo Que no dia seguinte Jesus voltava Agora eu vou ter que intervir Agora não vai dar mais Tava divertido até aqui, mas Que esse debate, meu amigo Todo mundo parou pra ver Todo mundo parou pra vocês lembram Ele discutindo com o Lula Meu Deus, o Lula O Lula O Lula afinou a voz Eu nunca vi isso Que o Lula é Companheiro, nós estamos O Lula Mas você tá fantadeado Mas você tá fantadeado Mas você tá fantadeado Mas você tá fantadeado Eu nunca vi aquilo, bicho Ele desestruturou o Lula Parecia que o Lula recebeu o espírito do Aguinaldo Timóteo Mas você é o pai do pedido 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 Mas você tá fantadeado De pai do pedido Ele, você é um ator Mas você não é pai do pedido Caralho, eu ri de... Mas sério, chorei Chorei de rir Chorei A Soraya Tronic mandou muito bem com ele Que a Soraya falou Padre, eu gostaria que você me dissesse Na pandemia Você deu extrema unção em quantas pessoas? Eu já sei nenhuma Porque você é um padre de festa junina Eu acho que ela tinha que seguir nessa linha Eu tenho uma pergunta para o padre Você já pulou o fogueiro? Ela tinha que... Olha a cobra E o padre uma hora foi dar uma moral nela também Ela tinha... Cara, o debate desse jeito é que tava bom Que o padre uma hora foi falar Você não respeita o sacerdote Você tem que respeitar o padre Você sabe... Os padres fizeram muito pelo Brasil Você sabe quem é José de Anchieta Ela tinha que falar Claro, uma rodovia Tinha que manter essa linha, cara Porque tava muito bom, cara Tava todo mundo se divertindo Aí... Vem aquele cara do novo Querer estragar tudo Vem o Felipe da Vila Sei lá que bosta de nome é O cara falar Olha, é muito importante Poder voltar pra um debate agora Em vez dessa baixaria que nós estávamos vendo E poder debater propostas para o Brasil Minha vontade... Ah, filha da puta Tu tá estragando tudo Tu nem vai ter voto, seu merda Porra, nem tua família vai votar em você Vai votar no padre agora que tá mais divertido Porra, sai daí, caralho Parece aquele aluno riquinho Que agora quer botar ordem, né? Vamos falar Eu quero mostrar proposta Se eu quisesse ver proposta Eu botava no canal do leilão de tapete E fazia minha proposta Chato pra caralho Parecia quinta série Quando o professor sai de sala E ele ali Não, mas gente Vamos falar Eu tava vendo a hora que o Bolsonaro ia começar É viadinho 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 Porra, é isso que a gente quer William Bonner tinha que falar E no próximo round de debates Será torta na cara A Simone Tebbet A Simone Tebbet Olha A Amazônia está pegando fogo Entra a Eliana Então chama o bombeiro Um debate assim que era bom, cara E os caras falam os números também A Simone Tebbet Uma hora Simone Tebbet O Lula chamou de novo de Simone Simone Steppe Ali ele tava bem Ali ele não tava Simone Steppe Simone Steppe Aí Quando falou da Amazônia O negócio dela Ela focou na Amazônia Nas árvores dessa vez também Ela falou Não, porque Enquanto eu falei aqui Três mil árvores Foram derrubadas na Amazônia Eu falei Então cala a boca, né? Porra Caralho Que boca ruim essa aí, hein? Três mil árvores caem Enquanto você fala Porra, no final do debate A Floresta Amazônica Virou um canteiro Eu fui olhar no Google Maps Fiquei preocupado Os caras falam os números O Lula mandou uma O Lula falou Porque Tem trinta e um bilhões de pessoas Passando fome A Terra tem oito bilhões Ele tá contando Saturno Realmente Quando a sonda da NASA passa lá Nunca vi ninguém comendo Trinta e um bilhões Milhões de pessoas Três mil árvores caem por minuto A Soraya Tronic falou No Brasil Tem cento e cinquenta milhões de órfãos Pô, mais da metade dos brasileiros Quando ela falou isso Eu fiquei preocupado Falei Meu pai morreu Caiu uma árvore nele Liguei pro meu pai Sai de perto das árvores, pai Cadê a mãe? Tá aí? Não vai pra floresta, por favor Cai muita árvore Caralho, bicho Que números são esses Que os caras falam, bicho Eu não aguento, cara Ela falou tanto de árvore Que uma... Aliás, ela fica falando em defender a árvore Mas no filme do Homem-Aranha Quando ela tava de doutor octopo Destruiu tudo Caralho, é muito parecido, maluco É muito parecido Muito parecido E uma hora ela começou também Que eu falei Pra onde vai o discurso? Que ela falou Temos que proteger a floresta amazônica A minha vice da minha chapa Ela é tetraplégica Eu falei Pra onde vai? Eu defendo tanto a floresta amazônica Que tenho comigo um vegetal Nesse momento eu sou padre Eu me perdoo Ai, meu Deus do céu Preparei essas piadas aí Todas novas pra vocês Pô, tava escrevendo isso Antes de entrar aqui, cara Oh, obrigado Deixa eu ver se eu pulei alguma Não, acho que eu não pulei nada não Deixa eu ver se eu fiz todas pra vocês aí Pô, vocês vão ter um show bastante Vão ter um show inteiro Que eu vou fazer Mas, pô, acho que eu não pulei nada Não pulei nada não, não Foi tudo, foi tudo Foi a proposta Foi o viadinho A torta e bombeiro do Tocton Foi tudo, foi tudo É... Deixa eu tirar agora aqui Porque se eu ficar assim o tempo inteiro Puta merda Deixa eu tirar isso aqui Com todo o respeito A cruz aqui do senhor Deixa eu tirar esse chapéu Porque eu fiquei montando isso aqui hoje Com fita... Fita crepe isso aqui, cara Porra, depois eu vou postar uma foto pra vocês aqui Caralho, tô suando pra cacete Como é que aquele padre gordo usa essa roupa, cara? Porra, mas quatro debates Ele ia tá igual o padre Marcelo quando caiu do palco Já tá todo magricelo pra desnutrido, maluco E alguém ia falar Caralho, Jorge Aragão tá mal agora, né, mano? Não vai aguentar nem segurar o cavaquinho Não vai aguentar nem segurar o cavainho